Para mim é uma oportunidade, acho que é uma oportunidade única passar de uma equipa de escolas logo para uma equipa profissional tão boa. É uma grande diferença, mas espero estar à altura e cumprir os objetivos. Temos o Thiago Machado, o Sérgio Paulinho com uma medalha olímpica e estar ao meio deles, acho que só tenho a ganhar e aprender com eles e seguir os passos que eles seguiram. Passa por aprender muito, logo no início da época, entrar no ritmo deles e depois tentar discutir o Nacional e a Volta ao Futuro, que é das provas mais simbólicas para o Sérgio Paulinho 3. Este ano, sem dúvida, a gente veio proporcionar novas mudanças, veio com o que trouxe-nos o disco, acho que é mais valia, dá segurança à chuva principalmente e depois é uma certa rígida e muito bonita, sem dúvida. E encara porfeitamente.